O Rubinho é meu irmão, mas não ele, mas o brasileiro sempre foi muito forte na época. Senna, porra, sem palavras, né, os Piquet, porra, é, então o Senna, é, então o brasileiro sempre... Maurício Giovin, é, Moreno, é, Moreno, é, a gente sempre foi muito forte, é, o brasileiro sempre foi muito respeitado. Edu Paulo Dini, os pilotos tão da hora, né, mano, uns craques, como é que era aquele Jungle, o Jungle, da Pisona, Antônio Pisona, 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 Pisona que apontou de Jaguar com o presidente da Jaguar, o presidente da Jaguar, o presidente da Jaguar dentro do carro, velho, fez isso, irmão, ele, ó, o carro é muito bom, então a Brita saiu rodando assim, o presidente da Jaguar perdeu a vaga, ah, não sei, não lembro, óbvio que o cara fez, bicho, ele fez isso, o Dudu tá ali, ó, o Dudu chegou, o Dudu é gente boa demais, cara, é sério que o Antônio Pisona fez isso? Você tem que ver, você tem que ver, você vai se matar de rir. Mas ele tava com preso aqui, né, você vai se matar de rir. Ele foi o que, testar um carro novo? Não, 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 treino em Barcelona, os caras treinando de Fórmula 1, teste em Barcelona, tá, não sei o que lá, intervalo, hora do almoço, tipo assim, hora do almoço a gente vai fazer, levar uns clientes, os convidados, né, os convidados pra andar e tal, então você sai, vai sair, sei lá, três vezes com um Jaguar de rua, tá, não sei o que, eu saio mesmo, lá o Fórmula 1 freia no 100 pra entrar, e ele saiu com três negros no carro, não sei se era o presidente, era um nego fodido da Jaguar, não sei o que, né, no carro, ele, um do lado e um atrás, e ele saiu, ele esqueceu que ele tava num carro de rua, ele foi frear no mesmo lugar que freava a Fórmula 1. Mas passou batido, né, irmão? Mas passou o que passou. Catou a britona, saiu capotando. Mano, e o pior é que o carro não deve ter nem o Santo Antônio. Nada, carro de rua. Ele ia ter matado. Ele batendo e capotou ainda. Capotou. Então, o carro não tem nem a proteção pra capotar. Não, ele parou, acho que de ponta cabeça, vocês tão bem os caras assim? Mas tem câmera dentro? Tem. Pô, eu quero ver isso. Maravilhoso, cara. Eu quero ver isso, pelo amor de Deus. Ele é um puta lixo. Obviamente já passou a ser odiado na equipe ali. O cara foi genial, ele capotou com o presidente, cara. E pra você botar o Enzo Ferrari no carro e capotar com o velho Enzo, quando era vivo. Puta que parou, né? Puta desgraça. Mas eu me lembrei dele e acabei trazendo uma outra história.